Eu quero falar uma coisa bem clara. Eu não queria gravar nesse estúdio e eu não queria ser produtor. Entendeu? Mas... Essa aqui é a guitarra que nós vamos lá na gravação. Silvio vai dizer adeus às Lesbos. Vai gravar com isso aqui, ó. Isso é bullying. Vocês estão passando por bullying. Mas a banda resolveu, entendeu? Com a Blue Banner, cara, de produtor, não vai dar certo. Dá uma olhada ali, nossa amiga ali, ó. O cara parece um vovô gravando. Ele não consegue gravar. Ele não consegue acertar com o microfone. Fone de ouvido, cara. Não tem como, não dá. Aqui o Thiago, olha o Thiago aqui. Olha o William aí, ó. Só presenças ilustres aqui na gravação. Olha a guitarra que vai ser usada na gravação. Babu, o que lelê.